Meu nome é Karel Souza, tenho 28 anos, sou autista e uso um dispositivo de CA para me ajudar na comunicação. Sou formada em pedagogia, mas não trabalho na área, trabalho escrevendo sobre autismo na minha página do Instagram chamada robacarolsouzaautistando. Uma pessoa considerada não verbal é a que não usa escrita ou a fala para se comunicar. Eu fui tida como não verbal até a adolescência, pois, apesar de saber pronunciar as palavras, não as usava para comunicar. Uma pessoa que não fala, mas utiliza a escrita, por exemplo, é não falante, mas verbal. Até a adolescência eu falava, mas não me comunicava por meio das palavras escritas ou temporalizadas. Quando minha psicóloga me ensinou a escrever para me comunicar, aos 13 anos, tive vários ganhos. Apesar de eu ser alfabetizada, não sabia que poderia usar isso a favor da minha comunicação. Minha vida melhorou muito quando passei a usar a comunicação aumentativa. No início eu escrevia palavras, depois frases e na vida adulta comecei a escrever textos. Não foi rápido ou fácil eu me acostumar com isso, pois, demoraram anos para que eu tivesse a iniciativa de me comunicar. Por muito tempo precisei de comandos para isso. Foi importante insistir e não desistir. A comunicação aumentativa é importante para que eu me comunique com eficiência. Eu oralizo em muitos momentos, mas não em todos, portanto, ela é um apoio para a minha oralidade. Infelizmente ainda existem profissionais e pais que deixam de oferecer-se-á para o autista, pois, acreditam que isso irá atrapalhar ou impedir o desenvolvimento da oralidade. É um mito. uso da comunicação aumentativa e alternativa na verdade ao chileiro desenvolvimento da linguagem e oralidade. A minha fala melhorou muito depois que comecei a usar um apoio na minha comunicação. Creio que é importante que as pessoas ouçam, leiam o que os autistas têm a dizer. Fico feliz em saber que os perfis de autistas nas redes sociais têm ajudado muitas famílias e profissionais. Infelizmente as pessoas autistas têm suas capacidades duvidadas constantemente. É muito difícil lidar com isso e estar constantemente provando que somos capazes. Independente do nível de suporte, é fundamental acreditar nas nossas potencialidades, porque somos muito mais capazes do que as pessoas imaginam. Ter limitações não é ser incapaz. Creio que a informação sobre o espectro ajuda a desconstruir essas concepções erradas. Autistas são tão seres humanos com gostos, opiniões, qualidades e defeitos quanto qualquer outro. As pessoas precisam entender que não somos anjos, seres puros ou pessoas incapazes de tudo. Merecemos respeito, aceitação e temos tanto direito de viver em sociedade sendo respeitados, quanto qualquer pessoa não autista. É importante também saber que a oralidade não é a única forma de comunicação. Pessoas que não falam o que falam com dificuldade precisam receber suporte para se comunicarem de outra forma. Comunicação é um direito básico do ser humano e ninguém pode negar isso. E aí Obrigado.